Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Escola do Legislativo deputado Ulício Mauro da Silveira promoveu neste dia 8 de março a aula inaugural do curso de formação política para mulheres. O curso será realizado entre os dias 19 de abril e 23 de maio, de forma virtual e gratuita, e tem o objetivo de despertar o interesse e a participação efetiva das mulheres na política. A aula inaugural contou com a presença da professora da Universidade Federal do Paraná, Eneida Desirê. Ela falou sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam ao ingressarem nos espaços de poder. Muitas características que a gente vê positivamente na política, como liderança, assertividade, ousadia e coragem, é vista positivamente, essas características, esse conjunto, é visto positivamente nos homens, mas não tão bom quando somos nós, mulheres, que exercemos. As mulheres que falam alto, que lutam, que se colocam, se posicionam, muitas vezes sofrem algumas represálias na sociedade e até mesmo no espaço político. Essa forma de pensar vai acabar trazendo alguns obstáculos para que as mulheres se coloquem aí na esfera política. Isso vai se refletir também no mundo corporativo, como eu falei para vocês, em vários âmbitos da sociedade, não é apenas na política que isso acontece. As mulheres que se arriscam a atravessar esse mundo vão enfrentar várias dificuldades. Eu costumo dizer que só as mulheres extraordinárias vão para a política, e às vezes também para o mundo corporativo, porque não é fácil vencer toda essa mentalidade, essa naturalização das diferenças e esses discursos que acabam diminuindo o lugar das mulheres. A coordenadora da Escola do Legislativo, Adeliana Dalponte, destacou que o curso é uma oportunidade para capacitar e despertar o interesse de mais mulheres em participarem da política. E sempre que se tem um dia para comemorar ou um dia para analisar isso, é importante porque são assuntos que vêm à pauta e fazem com que outras se despertem para isso. A Escola Lício Mauro da Silveira, então, desde a LESC de Santa Catarina, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, desde o ano passado, está programando um curso Mulheres na Política, para fazer esse despertar mesmo de que as mulheres, em todos os lugares que elas estão, elas podem fazer a diferença, elas podem fazer diferente. Então, desde o ano passado, esse curso estava previsto, por quanto da pandemia ele houve certo atraso, nós vamos consegui-lo botar agora no ar e de uma forma diferenciada, que é fazer online. Também dá oportunidade das mulheres, principalmente de todo o Estado de Santa Catarina, que possam participar e possam ter esse despertar. Já a presidente da Escola do Legislativo, deputada Marlene Fengler, ressaltou a importância da luta feminina pelo direito de participar das decisões sociais. Nós somos hoje maioria da população, mas somos minoria na ocupação dos espaços de poder. E eu falei antes uma coisa que eu acho que é muito importante. A gente, claro, a gente precisa de leis mais adequadas, mas mais do que isso, a gente precisa que nós ocupemos esses espaços. Nos partidos políticos ainda a gente tem o domínio masculino, mas nas eleições isso fica muito claro, né? A gente tem que correr atrás, buscar mulheres. Então, o que a gente quer fazer é construir esse caminho, ajudar a construir esse caminho para que cada vez mais a gente tenha nas eleições mulheres participando e que isso vire uma coisa normal como deveria ser. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui, dar esse pequeno depoimento e dizer realmente para as mulheres, participem, se interessem, votem em mulheres, ajudem outras mulheres a terem um desempenho melhor. Para participar do curso, é preciso fazer a inscrição, que estará disponível a partir do dia 19 de março no site da Escola do Legislativo. Legenda Adriana Zanotto